. Como serve? Um contrastador. Eu tiro. Aqui. Então... Olha. Sem bloqueio. Entra o contrastador. Devagar. Entra agora mais rápido. Aqui. Entra agora mais rápido. Aqui. Eu entro dentro dele. O bravo, olha. Fu! Daqui. Fu! Entrei. Bate. Abre espaço. Pega ao céu. Fu! Fu! Entrei. Bate. Essa moveiro. Abre espaço. Pega ao céu. Fu! Entrei. Bate. Essa moveiro. Abre espaço. Pega ao céu. Fu! Música